Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é diferente, né? O último tutorial que eu fiz, não sei se eu já postei antes, provavelmente eu já postei antes desse Eu fiz um penteado diferente pra aparecer no tutorial, postei lá no Instagram e no Facebook Se você ainda não me segue nessas redes sociais, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? O penteado que eu estava usando no último tutorial, que nada mais era o que um rabo de cavalo Só que em vez daquele meu topete típico, né? Eu fiz essa trança embutida usando a minha franja, né? Toda essa região aqui do topo central, né? Da minha cabeça E todo mundo adorou, todo mundo, nossa, eu também gostei muito Postei lá que eu senti orgulho Então, fiz diferente, vocês gostaram e me pediram pra eu mostrar, tá? Então, vai ser um vídeo diferente até pra mim, porque eu nunca fiz nenhum vídeo aqui fazendo penteado em mim mesma Confesso que é um pouco difícil, porque além da dor no braço, né? Dói o braço que eu demoro pra ensinar e tal Eu não sei se o ângulo ficou certinho, se ficou bom pra vocês conseguirem ver Então, me deem esse desconto nesse vídeo, tá? Tá sendo um teste pra mim também, pra ver se vai ficar bom pra vocês Tá bom? Se gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha pra mim, aquele gostei Qualquer dúvida, qualquer coisa Dúvida eu acho que vocês não vão ter, né? Mas qualquer coisa, deixem aqui nos comentários Tá certo? Que eu leio e respondo vocês E se você ainda não é inscrito no canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez e gostar, é claro Não esqueça de se inscrever aqui no canal pra sempre receber aviso quando tem vídeo novo Tá bom? Grande beijo, vamos lá aprender a fazer esse cabelo Bom, gente, o que eu faço primeiramente? Eu separo essa região do topo da minha cabeça Essa parte que engloba a minha franja E eu sigo na mesma linha reta até chegar na parte mais alta da minha cabeça Ali na parte de trás Eu vou prender um pouquinho com piranha rapidinho Porque na verdade eu quero prender o restante do meu cabelo Pra ele não ficar no caminho, tá? Então assim, o que a gente vai fazer? Eu vou separar a parte da frente, bem na minha franja mesmo Vou separar em três partes, três perninhas Pra gente começar a fazer uma trança normal Trancei a primeira Já logo na primeira eu já vou embutir O que eu faço pra facilitar a vida? Vocês vão ver, né? Eu entro com os dedos em tesoura Não sei se vocês vão conseguir ver, ó Em tesoura E eu já pego o cabelo em tesoura que eu vou embutir Isso facilita muito, gente Não tem como você se confundir E passar mecha que não tem necessidade, tá? Ó, eu entro Viu que tesourando o meu cabelo E vou embutindo uma mecha na outra Pode ficar uma emaranhada de fio ali Mas no final dá certo, tá? No final dá certo E eu vou indo até chegar naquela parte de trás da minha cabeça Ó, até chegar lá Eu vou tentar dar uma soltadinha no meu cabelo Porque faltou um pouquinho ali na parte de trás Então eu vou soltar Vou terminar de embutir essa parte Ficou difícil de mostrar pra vocês Mas eu acho que vocês estão conseguindo ver bem, né? Embutir a última do outro lado E agora eu vou terminar de trançar Sem embutir mais Vou terminar de trançar Uma trança normal Não vou chegar até o fim do cabelo Só o suficiente pra Depois eu conseguir fazer o rabo de cavalo Sem interferir Usei uma chuquinha normal pra prender Normal mesmo E o segredo pra ela ficar cheia É você puxar as laterais dessa franja Você vai puxando a parte da frente Pra ficar meio que um topetinho Você vai puxando Você vai enchendo essa trança O bastante pra ela ficar parecendo um topete mesmo Então assim É questão de paciência Não puxe com muita força Né? Porque senão você pode puxar demais E estragar Vai puxando aos pouquinhos Vai ajeitando Depois disso O processo é muito fácil, gente É só fazer um rabo de cavalo É muito simples Essa é a parte mais fácil Do passo a passo, né? Faz um rabo de cavalo Prende com a sua chuquinha Se você quiser Você pode usar aquele elástico Com dois grampos também Se você quiser caprichar um pouco mais Se você for num evento E depois do acabamento Com outro fiozinho, né? Tiro E desfaço o resto da trança ali E vou começar a dar acabamento Dar uma puxadinha nela Porque eu gosto dessa região mais cheia, né? Que nem o meu topetinho E vou dando acabamento Até eu achar que tá legal Que eu tô satisfeita E é isso, gente Não tem segredo nenhum Esse é o resultado final Eu espero muito que vocês tenham gostado Quem não tem facilidade em trança embutida Deixa aqui nos comentários Que eu faço um vídeo só sobre trança embutida Pra vocês, tá bom? Eu sei que não é algo muito fácil Então, quem precisar aí de dicas E tudo mais Eu faço um vídeo só de trança embutida Tá bom, meus amores? Não esqueçam de curtir o vídeo Se você gostou, é claro Se inscrever no canal E qualquer coisa Deixem seus comentários Lindos, fofos Porque eu amo esse penteado E eu acho que vocês vão gostar muito também Tá bom? Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo